Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. Vamos começar o boletim de hoje falando de política. O ex-governador Amazonino Mendes recebeu como último salário de seu mandato tampão, um montante que ultrapassa meio milhão de reais. A informação foi divulgada no portal da Transparência do Estado do Amazonas. Na publicação, o ex-governador recebeu 545.748,93 reais em dezembro de 2018. O valor é 18 vezes maior do que o salário de novembro, que foi 30 mil reais sem nenhum desconto. Mesmo com esse valor alto, a Procuradoria-Geral do Estado não se manifestou contrária aos processos administrativos que o Estado pede. Nossa equipe tentou contato com o ex-governador Amazonino Mendes para falar sobre o assunto. E segundo a assessoria deles, o valor é referente a uma pensão especial requerida por ele em janeiro do ano passado e acatada pela Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria de Administração e Gestão. O valor é referente ao período de janeiro de 2013 a janeiro de 2018. Como Amazonino já tinha sido governador em outros anos, teria direito a essa pensão, que é semelhante à dos desembargadores do Estado. Esse salário de dezembro assustou o atual governador Wilson Lima, que assumiu o governo do Amazonas em menos de quatro dias. Ele falou sobre o caso durante uma visita a um hospital da zona norte da capital. O que foi feito pelo ex-governador não foi feito contra mim, não. Essas maldades que foram feitas foram maldades feitas contra o povo, contra o cidadão. Ele foi para a televisão dizendo que ia ajudar a atual gestão, mas pelo contrário. Ele fez foi atrapalhar e o que ele pudesse fazer de maldade ele fez. Então assim, eu não vou processar porque não tenho nada contra ele. Eu, enquanto pessoa, não tenho nada contra ele. Agora, na condição de governador eleito, com a votação recorde, tenho o compromisso de resguardar o dinheiro do cidadão, o que é de interesse do cidadão. E a gente vai mandar para os órgãos de controle para avaliação. O ex-governador Amazonino Mendes ficou no governo por um ano depois da eleição suplementar no Estado do Amazonas. E deixou cargo sob investigações do Ministério Público do Estado por mau uso do dinheiro público. Enquanto isso, muita gente ficou no vermelho com as dívidas de fim de ano. Para quem está querendo sair dessa situação, a dica dos especialistas é fazer o planejamento financeiro. Confira as dicas. Depois das festas de fim de ano, o que sobra para muita gente são as dívidas. Muitas pessoas gastam além do que podem e acabam comprometendo o orçamento e ficando com o nome sujo. Outras decidem economizar com a chegada de um novo ano para tentar fazer algum tipo de investimento. João Lucas tem 17 anos e mesmo com a pouca idade, decidiu planejar e economizar. A meta é juntar dinheiro para o aniversário de 15 anos da irmã. Cortar algumas coisas que não são necessárias. Eu gosto de sair, mas aí vai ter que diminuir um pouco essas saídas, né? Porque o objetivo que a gente procura, se a gente ficar... Não, deixa, depois dá para fazer isso aí, a gente nunca vai conseguir, né? Segundo o levantamento da Federação do Comércio e Bens, Manaus é a capital com a quinta maior taxa de famílias endividadas do país. Com esse dado, muitos amazonenses devem se planejar para sair das dívidas. Se você tem dívidas, tá? Você tem que reconhecê-las, tá? E você pode chegar muito bem no teu banco e renegociá-las, tá? Aproveitar que a taxa de juros está mais baixa, tá? Então você consegue muito bem refinanciar essa dívida. Ana Zila diminuiu as saídas com a família para tentar economizar. O objetivo dela é casar até o fim do ano. E esse planejamento está dando certo. Reduzimos um pouco, porque nós queremos seguir, né? Esse nosso objetivo de casar. Então nós fizemos isso. Uma boa dica para quem quer economizar é fazer uma planilha de controle com todos os gastos mensais, como educação dos filhos, aluguel, água, energia elétrica e outras despesas. Mesmo ganhando pouco, o economista garante que dá para se organizar e não se endividar. Todo mundo pode fazer economia. Isso independe do tamanho do teu bolso, tá? Então, seja via poupança, seja via previdência privada, você consegue contribuir de 50 reais para cima. Então, não exige muito. E os produtores de alimentos orgânicos do Amazonas foram pegos de surpresa ao serem impedidos de vender seus produtos na sede da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Amazonas. Eles tiveram que improvisar para não perder as mercadorias. Para não perderem as vendas, os produtores tiveram que atender os clientes do lado de fora e debaixo de chuva. A maioria desses produtores traz esses alimentos de locais distantes. A Aquila, por exemplo, veio de uma comunidade da BR-174. Viemos de lá, madrugada, acordado, 13h30, a gente acorda para vir para cá. Para chegar aqui, cinco horas, essa que é a maior dificuldade que nós encontramos aqui. Os clientes, já acostumados a comprar os produtos todo fim de semana, chegavam a todo momento. Eles não entenderam o motivo dos produtores estarem vendendo aqui, do lado de fora. Não sei o que está acontecendo, mas todos merecem ter o seu ganha-pão, né? Comendo comida de verdade, sem agrotóxico, a gente ajuda os produtores ainda, os locais. E isso só encontra aqui, né? Encontra aqui e os preços são os preços bons. Os trabalhadores vendem seus produtos há cerca de oito anos aqui na Superintendência, mas hoje foram pegos de surpresa e tiveram que improvisar aqui do lado de fora. Recebemos notificação, uns 20 dias atrás, que deveria se organizar mais, documento assim, mas não sabíamos que ia ser de imediato ser barrado assim, né? Eu acredito que a pessoa tem que ser coerente, dizer, olha rapaz, a partir de atal vocês não venham mais. Seu Osmar diz que a situação é um descaso, tanto com o produtor rural, quanto com os clientes. Ele conta que veio de manhã cedo aqui e informaram que não teria feira hoje. Acho que é uma falta de respeito com o agricultor, com os trabalhadores aí, com a gente também. Qual é o problema de liberar o espaço aí para eles? Nós entramos em contato com a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Amazonas para saber o porquê do impedimento, mas até o momento não tivemos resposta. E na próxima quarta-feira pode ter paralisação dos rodoviários. Eles reivindicam o pagamento de dezembro e o plano de saúde que está suspenso por falta de pagamento. A decisão foi anunciada no sábado durante uma reunião da categoria. Quem tem os detalhes é a Meixap Yama, que está ao vivo da Avenida Constantino Nery. Bom dia, May. Fala pra gente qual o motivo dessa paralisação. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Olha, essa decisão foi decidida durante uma assembleia na sede do Sindicato dos Rodoviários neste sábado. A categoria decidiu, caso não haja o pagamento até amanhã, terça-feira, vai ter sim paralisação na quarta-feira, dia 9. Olha, tudo isso em resposta ao não cumprimento do acordo feito entre empresários e o Ministério Público do Trabalho. A categoria reivindica o salário de dezembro, férias atrasadas e alegam que o plano de saúde havia sido suspenso. A nossa produção entrou em contato com o presidente dos rodoviários, Gilvancy Oliveira, mas ele disse que estava em uma reunião no Sinetran tentando fazer o acordo entre empresários para tentar contornar toda essa situação para que os usuários não fiquem prejudicados. Nós estamos em um período de férias, mesmo assim muitos usuários ficarão prejudicados, caso haja essa paralisação. Mais detalhes nós traremos mais tarde no nosso Jornal em Tempo. Eu volto com você, Gabriela. A população vai ter que ficar atenta para ver se vai ter essa paralisação na quarta-feira e não atrasarem seus compromissos. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, no próximo bloco vamos falar de esporte. De olho no estadual do futebol, o Atlético Rio Negro Clube apresentou os atletas que vão compor o time de 2019. E olha, no próximo bloco vamos lá.